A capoeira quer lutar de liberdade Que nos traz felicidade com sua forma de expressar Ginga, menino, mostra pra gente a magia Nessa luta contagia que nos faz querer jogar A capoeira, o berimbau Tá no sangue, tá na alma Essa luta genial A capoeira, o berimbau Tem um passado sofrido e um presente genial A capoeira, o berimbau Tem um passado sofrido e um presente genial A capoeira, o berimbau Mandei caiar Mandei caiar A capoeira, o berimbau A capoeira, o berimbau Dourar, o berimbau Mandei caiar Meu soldado Mandei, mandei 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 caiar Mandei caiar Música Venceu o parque adiço com paz Mandei caia de sobra Mandei, mandei, mandei Mandei caia de amarelo Música Aê, aê, aê Lá pra fora de Maracanbenalha Sem temer inimigo nenhum Nem mesmo seu corpo fechado Venceu a parque adiço com paz Mandei caia de sobra 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 Mande, 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 Kaya Kama Rai, Kaya, Kaya, Kaya. Mande, 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 M Olha a picada de labrião, olha a picada de labrião Oi, sim, 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 oi, não, não, não Mas hoje tem, amanhã não, mas hoje tem, amanhã não Oi, sim, 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 oi, não, não, não Oi, sim, sim, oi, não, não, não Oi, sim, 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 oi, não, não, não Santa Antônia é progredor, tabatinha de noel Santa Antônia é progredor, progredor, progredor Santa Antônia é progredor, tabatinha de noel Santa Antônia é progredor, progredor é progredor Santa Antônia é progredor, progredor é progredor Santa Antônia é progredor, tabatinha de noel Santa Antônia é progredor, progredor é progredor Santa Antônia é progredor, tabatinha de noel 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 A goleira é que eu sou, eu sou a goleira, a goleira é que eu sou. A goleira é que eu sou, eu sou a goleira, a goleira é que eu sou. A goleira é que eu sou a goleira, a goleira é que eu sou, eu sou a goleira, a goleira é que eu sou. A goleira é que eu sou a goleira, a goleira é que eu sou, eu sou a goleira. A goleira é que eu sou a goleira, a goleira é que eu sou, eu sou a goleira. A goleira é que eu sou a goleira é que eu sou a goleira. Você arrasta no chão, menino. 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 Você arrasta no chão. Você arrasta no chão. Tchau! Obrigado.